Música Fala galera, sejam bem-vindos a Borda, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia estamos chegando ao 17º episódio do Sessão Nostalgia da Autoaviação Catarinense e como sempre eu digo no começo dos vídeos, se você quiser rever algum capítulo ou se você perdeu algum aí na descrição do vídeo tem a playlist do quadro, é só entrar lá que você vai encontrar tudo organizadinho e seguir nas datas ali que os vídeos foram publicados bom, no vídeo passado a gente falou sobre a série 99 que contemplava os carros que chegaram em 98 na frota da Catarinense e depois essa série acabou recebendo alguns outros veículos que foram repassados de outras empresas para a Catarinense também depois da série 99 a gente teria naturalmente seguindo a lógica a série 10.000 que iria contemplar os carros que a empresa compraria em 1999 porém acabou também optando por não criar prefixos de 5 dígitos então lá da série 99 que tinha os carros que chegaram em 1998 a Catarinense voltou para a série 2000 a série 2000 então seria a série que teria os carros que chegariam em 1999 é uma explicação meio complexa mas eu acho que deu para entender então a série de hoje é a série 2100 como que era composta essa série então? lá em 2000 a Catarinense comprou 20 veículos todos esses 20 carros tinham carroceria da Buscar modelo de um Bus 360 que é curioso né nos anos anteriores a empresa estava sempre comprando carros mais altos mas nesse ano ela acabou optando por comprar de um Bus 360 todos esses veículos tinham chassi da Volvo modelo B12B de 356 cavalos esses veículos tinham ar-condicionado em 50 lugares os prefixos desses carros são 21, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 e 39 totalizando então os 20 carros desse lote além desse lote de 20 carros a série 2100 tem mais dois veículos e esses chegaram à frota da Catarinense lá em meados dos anos 2000 desses dois veículos eu falo depois que a gente terminar de falar desses 20 carros aqui primeiro começamos então esse lote de 20 carros com o carro 2101 que no dia ia fazer a linha Curitiba para Rio do Sul o 2101 depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa Danicar Turismo empresa que fica em Florianópolis em Santa Catarina nessa empresa ele recebeu o prefixo 9007 depois ele foi vendido para a empresa Canoinhas Transporte e Turismo empresa que fica em Canoinhas em Santa Catarina e aí nessa empresa ele recebe o prefixo 1304 segundo veículo desse lote é o carro 2103 infelizmente o tipo de letreiro que esses carros tinham eu acredito que provavelmente eles davam muito defeito porque vocês vão ver que na maioria das fotos eles estão apagados o carro 2103 depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa F&F Turismo empresa que é da cidade de Horizontina no Rio Grande do Sul e lá ele tinha o prefixo 04 depois ele foi vendido para a empresa Ramos Tour que é da cidade de Guarapuava no Paraná e aí nessa empresa ele tinha o prefixo 260 foto agora do carro 2105 foto feita na cidade de Curitiba o 2105 depois de sair da Catarinense ele foi vendido para a empresa Carlos Turismo empresa que é de Paulo Afonso na Bahia e por lá ele não tem prefixo essa cena que vocês estão vendo nessa foto ela vai ser bem comum no vídeo de hoje boa parte dos carros dessa série foram vendidos com a pintura ainda a Catarinense só tirou o nome dela dos carros foto agora do carro 2107 bela foto noturna feita aí na cidade de Curitiba foto feita pelo Diogo Amorim que é o cara lá do canal Clube do Ônibus antes do Clube do Ônibus existir ele nos agraciava aí com essas belas fotos já o 2107 depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa Petcovics Turismo empresa que é de São Mateus do Sul no Paraná nessa empresa ele tem o prefixo 7006 foto agora do carro 2109 mais uma foto feita aí em Curitiba nas dependências da rodoviária da cidade o 2109 depois de sair da Catarinense foi vendido também para a empresa Petcovics Turismo empresa que fica em São Mateus do Sul lá no Paraná se o carro anterior era o 7006 esse é o 7007 foto agora do carro 2111 também feita em Curitiba depois de sair da Catarinense foi vendido para Camargo Tour empresa de Curitiba no Paraná onde ele recebeu o prefixo 2011 depois ele foi vendido para CC Wise Viagens empresa também de Curitiba no Paraná lá ele recebeu o prefixo 2005 atualmente ele circula sem identificação eu acredito que CSS Viagens não é o nome da empresa acho que é só um pedaço do nome da empresa anterior que tiraram essa foto dele foi feita em Joinville, Santa Catarina mais uma foto feita em Curitiba agora do carro 2113 esse veículo depois de sair da Catarinense foi para a empresa Cari Transportes empresa que é da cidade de Toledo no Paraná lá ele recebeu o prefixo 2001 e aí a pintura da Catarinense ganhou uma releitura palmeirense depois dessa empresa ele foi vendido para S e Silva Turismo empresa de Guarapuava no Paraná por lá ele segue tendo o prefixo 2001 foto agora do carro 2115 esse local aí eu não sei dizer para vocês qual que é mas tem um carro da Reunidas de Santa Catarina ali do lado o 2115 depois de sair da Catarinense é vendido para a empresa Transportes Tomás a empresa que é de Teixeira Soares no Paraná nessa empresa ele tem o prefixo 0102 foto agora do carro 2117 eu reconheço esse cenário mas não me lembro que cidade é essa o carro 2117 depois de sair da Catarinense foi vendido para Irati Tour empresa que é de Irati no Paraná lá ele tem o prefixo 07 depois ele foi vendido para a empresa Unisul Viagens empresa também de Irati no Paraná e nessa empresa ele recebe o prefixo 410 foto agora do carro 2119 mais uma foto aí do Diogo Amorim provavelmente o 2119 no dia fazendo a linha Curitiba para Joinville esse veículo depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa Farne Turismo empresa de Francisco Sai Minas Gerais e aí lá nessa empresa ele não tinha prefixo depois ele foi vendido para a empresa Dias Turismo que fica em Montes Claros em Minas Gerais vários carros ex-catarinenses sendo vendidos para Montes Claros no vídeo passado tinha vários chegamos a metade desse lote foto agora do carro 2121 esse veículo depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa Itapiranguense Transporte e Turismo empresa que é de Itapiranga em Santa Catarina nessa empresa ele recebeu o prefixo 2001 uma coisa que eu gosto bastante um gosto peculiar meu assim em relação a fotografia são fotos em que o ônibus está estacionado em cima de um gramado eu acho bem bonito depois dessa empresa ele foi vendido para a Schumacher Tour empresa que é de Fraiburgo em Santa Catarina nessa empresa ele não tem prefixo foto agora do carro 2123 num raro momento que o letreiro está funcionando o 2123 depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa Oletour Transportadora Turística uma empresa que é de Araucária no Paraná nessa empresa ele recebeu o prefixo 900 foto agora do carro 2125 aí o letreiro já não está funcionando mais essa foto feita aí em Florianópolis o 2125 depois de sair da Catarinense foi vendido para a instaladora Vividense que fica em Pato Branco no Paraná onde ele tem o prefixo 2010 foto agora do carro 2127 bela foto o 2127 depois de sair da Catarinense empresa foi vendido para a empresa Cardoso Turismo empresa que é de Montes Claros lá em Minas Gerais nessa empresa ele recebeu o prefixo 1600 foto agora do carro 2129 aparentemente é a foto feita aí na cidade de Joinville o 2129 depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa Maravitur empresa que é de Iporã do Oeste em Santa Catarina nessa empresa ele recebeu o prefixo 2021 depois ele foi vendido para a Guarda Tour empresa também de Iporã do Oeste em Santa Catarina e o prefixo 2021 foi mantido foto agora do carro 2131 não consigo reconhecer aí o local da foto o 2131 depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa Viagens Scoob empresa que é de Mauá em São Paulo nessa empresa ele recebeu o prefixo 1200 depois ele passou a circular sem identificação essa foto dele foi feita em Roseira no estado de São Paulo foto agora do carro 2133 esse veículo depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa Felicidade Turismo empresa que é de Quitandinha no Paraná lá ele recebe o prefixo 500 depois ele é vendido para Baruque Turismo empresa de Curitiba no Paraná e o prefixo 500 é mantido depois ele é vendido para a empresa Paulinho Turismo que fica em Palmeira das Missões no Rio Grande do Sul e ele segue no prefixo 500 por último ele é vendido para a empresa França Tour empresa que é da cidade de Colombo no Paraná lá ele tem o prefixo 2016 foto agora do carro 2135 mais uma foto feita em Curitiba e mais uma vez o letreiro não funcionando o 2135 depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa JF Turismo empresa de Pelotas no Rio Grande do Sul lá ele recebe o prefixo 001 foto agora do carro 2137 mais uma foto feita em Curitiba o 2137 depois de sair da Catarinense foi vendido para a empresa Produtiva Turismo uma empresa que é de Tapejara no Rio Grande do Sul lá ele recebe o prefixo 3200 depois ele é vendido para a Léo Companhia de Turismo também de Tapejara no Rio Grande do Sul e aí nessa época ele não tinha prefixo atualmente ele pertence à empresa SB Turismo que também fica em Tapejara lá no Rio Grande do Sul e ele segue não tendo prefixo até os dias de hoje foto agora do carro 2139 belíssima foto dele e esse é o último carro desse lote de 21 bus 360 que a Catarinense recebeu no ano 2000 o 2139 depois de sair da Catarinense foi vendido para a Danicar Turismo empresa de Florianópolis em Santa Catarina onde ele teve o prefixo 4007 depois ele vai para a empresa Ismadi Turismo que é de Ibirubá no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul tem uma cidade com um nome estranho né e nessa empresa ele tem o prefixo 104 agora vamos falar dos dois últimos carros aqui da série 21 esses carros chegaram na Catarinense provavelmente no ano de 2004 que foi o ano que a empresa incorporou a Sul-Americana em definitivo os dois últimos veículos aqui foram fabricados em 2001 eles tem carroceria da Marco Polo modelo Paradiso 1550 LD da geração 6 e chassi da Mercedes-Benz modelo O400 RSD tá meio cedo pra gente falar isso ainda mas eu acho que esses são os únicos LDs com chassi O400 RSD que a Catarinense teve no 2141 antes de ser da Catarinense ele era da Sul-Americana lá na Sul-Americana ele tinha o prefixo 5205 depois de passar por Sul-Americana e Catarinense ele foi vendido para a empresa Estilo Turismo empresa que fica na cidade de Teixeiras em Minas Gerais nessa empresa ele recebeu o prefixo 25902 depois ele foi vendido para a empresa Belos Montes que fica em Montes Claros nessa empresa ele recebeu o prefixo 23.000 o segundo desses carros que vieram aí da frota da Sul-Americana é o carro 2143 o 2143 no dia aí fazendo alguma linha com destino a Florianópolis depois de sair da Catarinense ele também foi vendido para Estilo Turismo então o histórico desses carros pelo menos as três empresas são iguais Sul-Americana, Catarinense e Estilo Turismo se o carro anterior era o 25902 esse aqui é o 25901 eu disse antes essa empresa fica em Teixeiras lá em Minas Gerais depois ele foi vendido para a empresa Nilcinho Turismo empresa que é de Ipatinga também no estado de Minas nessa empresa ele recebe o prefixo 2020 depois ele foi vendido para Onix Viagens empresa que fica em Nanuki em Minas Gerais lá ele recebe o prefixo 2021 depois ele é vendido para a empresa Novo Estilo Turismo que fica em Conselheiro Lafayette no estado de Minas nessa empresa ele recebe o prefixo 4.200 depois ele é vendido para a empresa Guarapari Viagens que fica em Guarapari no Espírito Santo e aí o prefixo 4.200 é mantido depois ele é vendido para a empresa Talisman Turismo que fica em Caratinga também no estado de Minas lá nessa empresa ele recebe o prefixo 1550 e por último antes que eu perca meu fôlego aqui ele foi vendido para Endatur empresa que fica em Lavras também no estado de Minas Gerais e nessa empresa ele tem atualmente o prefixo 2650 bom galera com isso a gente conclui mais uma série aí da Catarinense a série 2100 série que tem os carros aí que a empresa recebeu no ano 2000 e depois mais dois carros intrusos aí que chegaram na frota da Catarinense em meados dos anos 2000 provavelmente em 2004 eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixem o like que ele é muito importante para a gente se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas também conhecerem um pouco mais da história da Catarinense cada segunda quarta e sexta que sai um vídeo novo aqui no canal sobre ela eu vou ficando por aqui e essa semana ainda tem mais um episódio de Sessão Nostalgia da Catarinense fui de Sessão Nostalgia de Sessão Nostalgia e se inscreve no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri